Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Tudo bem, Conceição? Tudo bem, Roberto? Tudo bem, família? É, gente, Roberto, mais uma vez aqui fazendo a contribuição que vocês estão mandando. Sempre ele está presente, viu, gente? Nós queremos agradecer a cada um de vocês que está contribuindo com nós. E esse aqui também, que é um grande parceiro, que sempre está correndo atrás do bom para todo mundo aqui no corredor. Obrigado, Conceição. Estamos na primeira casa aqui no corredor. Vou entregar na cesta básica, né? A doação que vocês mandaram. Eu vou estar usando o óculos, pessoal. Nós estamos agora a descer. Quantas horas aí? Só usam quente. Quantas horas aí? É. O sol está quente? Meio dia e pouco por aí, né? Não, ele não. Chega a estar claro. 1,35. 1,35. Então, eu tenho que usar o óculos. Meu olho é muito... Sensível, né? Muito claro. É, ele chega a estar fechando o olho. Vou deixar o seu do bairro aqui. A primeira casa aqui, aí depois vamos continuar para lá. Vou dar uma balinha para os meninos também. É. Vocês gostam, né? É. Está um pouco empoeirada aqui nessa estrada, não tem jeito. Você sabe, né? Deus abençoe a cada um de vocês que contribuiu. Abençoe o Roberto Nunes, a mulher, a esposa. Sempre está olhando para o lado dos pobres aqui, né? Dos caras, né? Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe. Amém, meu filho. Vai ajudar aí, vai? Vai ajudar. Nossa, já damos demais, filho. Pega uma bala para os meninos aqui. Vai, filho. E o rapazinho Saru, aquele dia que nós vimos, ele estava... O Daniel? Foi o outro, né? Que estava com febre. Melhorou? Está queimando os pernos, tá? Queimando os pernos. Mas queima que os pernos. Mas queima que os pernos. Marno. Cadê o chinelo? Está lá dentro. Fica com Deus, viu? Amém. Com Deus também. Deus abençoe você. Dá um abraço, eu dou assim. Tchau para vocês. Tchau, filho. Chegamos aqui na segunda casa agora. Que é a casa de Sandra. Vamos pegar uma cesta básica e dar umas balinhas para as crianças. Vem cá, Ninha. Quer uma balinha, Ninha? Cadê a Giovanna? Vai na casa de avó. Vai lá na casa da avó. Dá a bênção, tio. Abençoe. Nasceu, pessoal? Olha lá. Oi, pessoal. Fala. Aqui, ó. Fala. Ô, pessoal. Gatinha, eu vou pegar uma balinha para ela aqui. Vou pegar a cesta básica. A cesta básica. A cesta básica está bem? Está. Está bem. Quer mais, meu amigo? Quer? Opa. 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 Não cobre da mãozinha. Tchau. Opa. 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 Você tem que pegar aquele negócio seu, aquele embornal. Quando você vir que você pôr assim, ó. Porque você só atira e vai entregando os meninos. Pega. Você falou que era da frente? Quer que eu... Que eu firmo aí com o seu colchão? Deu certo. Já está. Vai tirar o colchão aí também. Não sei se está pesado. Opa, Sandro. Opa. Deixa eu passar pra você aqui. Botar ali em cima? Eu estou botando. Você já... Eu já não estou em terra. Está trabalhando? Não. Já não estou em terra? Não. Tchau, Nenê. Mais um litro. Tchau. Pega a tela aí. Dilvan tá lá, dão. Olha ele lá. Obrigada, pessoal. As pessoas que doaram a festa básica. Eu fico muito agradecida. Tchau. Tchau, Nenê. Tchau, Balmazeu. Vamos? Vamos, Matiu. Vamos? Parece que vai. Não parece, né? Parece. Tchau, Nenê. Tchau. Tchau, Nenê. Tchau, Babi. Tchau, Sandra. Tchau, Delorio. É, a piscininha desse, que se calorão. É, pode deixar você tomar banho de novo. Pegar mais uma cesta aqui, pessoal. Pode deixar você tomar banho de novo. Tchau, Tchau. Boa tarde. Tá bom, seu telinho? Tudo bem, graças a Deus. Certinho pra ajudar. É ajudar, não vai? É, aí. Beleza demais. Agradecer ao pessoal. Pode agradecer que vai vir ouvir. Pode agradecer aí. Eu agradeço ao pessoal que trouxe. Responde cada dia pra nós aqui. Porque aqui nós é um lugar sofrido, um lugar sofrido, né? Sofrido, né? Obrigado. Um Deus, viu? A cidade tão frio. Eu moro aqui na casa, eu moro sozinho. Vou levar mais um ali também pra ficar com a casa aqui atrás. Mais um ali também pra ficar com a casa aqui atrás. Eu vou guardar tudo aqui, é bom Está bom, Zé? Beleza Vamos com vocês abaixo aqui Queimado aqui Você mora aqui só, Comílio? Só Queimado aqui, é? Eles agradecer ao pessoal que me mandou, pode agradecer Deus abençoe Tem uma cesta para Moisés aí Alemão É o Zé Madeira Isso Não achamos que a gente chama apelido, não? Não, não É o nome dele que eu já fiz aqui, essa é madeira Fica com Deus, viu? Amém, que Deus salve Amém Chegamos aqui agora, vamos pegar mais... Aqui são duas cestas básicas, né? Duas famílias, né? E você está esperando o neném? Não, eu vou deixar o mês Vou ganhar mês que vem Mês que vem já? Já sabe o que? Essa menina? Menina? É menino ou homem, né? Menino Beleza, vamos pegar agora Pega aqui, Osmar, você que está mais... Eu estou com o ombro meio machucado Você está mais forte que eu Está pesada, César, viu? Tem que ter vocês em dobro César, a básica ajuda não ajuda? Ajuda em muito Só para aqui Esse não é? É isso Pesada, viu? Senta Fica com Deus, viu? Vamos acertar aqui, Gênero Esse aqui foi um seguidor nosso também que veio visitar o projeto de Jaiba e deixou, né? Com Cris Rodrigues Eu peguei lá essa semana Pediu para repassar aqui, está entregando aqui, né? No corredor Nosso amigo Gênero Está aí o rapazinho daquela casa ali Ele deu uma saída aí, mas está aí Ele está aí, eu não estou ainda nesse que vou deixar aí E o céu está quente, pessoal O céu está queimando O céu está queimando Eita o calor Está bom, Zé? Olha o que está aí Beleza? Olha Estou aqui sem nós Pô, é Deus mesmo estou mandando vocês para cá Porque bem na hora da precisão Vem na hora Estou precisando de uma ajuda Chega na hora que Deus prepara Deus toma com isso para cá Deus toma com a hora certa É, na hora certa Pegar aqui Pesada Eu vou levar lá que está pesada, viu? Vamos levar para cá Aqui dentro? É, pode ir Passar em qualquer lugar, né? Que dá para cortar o caminho Passar por dentro Minha parte é automática É automática É automática Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui A gente se dá para cá Vem? Vem 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 Deus abençoe vocês, viu, gente A Deus abençoe vocês Dê muitos anos de saúde, viu, gente Obrigado A gente se quer não Bem na hora da precisão Chegou Graças a Deus Deus preparou Que Deus sempre vai te preparar, né? Amém Fica com Deus, viu? Amém Deus abençoe vocês Amém Amém É É um homem famoso E as pernas, falou, velho? Vai, vai ver Vem, enquanto está Olha só Estou dando sério nas pernas Eu hoje não consegui a silhuvia, não Eu não, hein? Não, não é? Mas Deus está Tem dor, vem com a gula A gula A gula A gula Só que doer não dá A gula não faz? Tem? Tem um calor, né? O Roberto O Roberto, deixa eu te falar Que a minha velha, não Roberto? Tem como você deixar o assisto pra ela, não, moço? A Enia ali, ó A minha mãe Da mãe em diante Ela também ligou aqui Agora é pouca hora Tá Entendeu? Se a pessoa tivesse o Roberto Deixar o assisto aí Deixa com churro O que tu mais quer de casa Tá Vai lá pra me entregar na casa Viu? A gente passa o guarda lá Vou deixar mais uma cesta aqui, pessoal Aqui, né? Tem uma Enia A senhora que mora aqui, chama Enia Ela viajou hoje Estava pra Janaúba Na cidade vizinha Que quer estar Pro tratamento de saúde Aí eu vou deixar com o tio dela aqui Você é tio dela, né, Zé? É só aqui É tio Guarda pra ela e a cesta aí Eu trouxe isso pra todo mundo Dá pra entregar pra ela também Isso Oi, Deus abençoe você Amém, Zé? Amanhã tá aí, né? Hã? Amanhã tá Aí você entrega pra ela, falou Tá Acabou de me ligar toda a hora Vamos lá na casinha aí Beleza, falou, Zé? Boa tarde, Luizana Tudo bem? Tudo em paz? Graças a Deus Bom Bem Graças a Deus Deixa eu colocar aqui pra vocês Pesada, viu? Pode puxar aí, Roberto? Tá boa, dona Helena? Tô bem, filho Isso aí Eu tô bem, graças a Deus Lázaro que tá dormindo Dormindo Tá tomando um remédio Tá bem controlado Vai entregar a cesta básica aí Só quiser agradecer o pessoal Que mandou Muito obrigado, gente Deus abençoa Porque as coisas hoje não tá fáceis Ainda mais o preço do feijão Tá caro, né? Feijão tá É igual ouro Tava vendo no jornal Brasileiro não tá comendo mais feijão não Tá verdade, Zé? Comendo só arroz aí É assim mesmo Mas Deus tá dando a graça Nós vamos superando Deus sim Com Deus, viu? Muito obrigado Deus abençoe Deus abençoe Amém 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 Vou continuar Se não vai ficar meio Terminar ali Pegar cesta Tinha aberta aí pra entrar no mar Ô neném Quer uma balinha? Quer Cadê a outra? Não Você vai ficar parcer com a recola Cola? É Essa aí Ficha doceira E a outra Ficha doceira É Desculpa Dá pra Salda né Palene Guarda pra ela Calma aqui Nem dei boa Tá boa né Eu não tô muito boa não Porque eu tô inchada O que é? É Uma da diabética que eu tenho Diabética? Eu acho Eu não tô caminhando muito Amanhã eu vou No Jonaúba fazer um exames É bom mesmo É Isso aqui nem me enxerga Com coisa fechada Fechando assim não é bom ficar aqui não É Porque aqui não tem médico perto É Amanhã eu vou atender na rua A minha na rua também? Uhum Vou deixar uma coisa pra vocês aí viu Que isso Dá uma sacolinha aqui Aquela casa ali ó Vocês vai passar lá É de onde eu tô deitada Tá Vou rodar aqui assim viu Viu Pode pôr em cima do sofá aí Depois eu mando meu menino Pousar Cadê a Mel? A Mel tá ali Eu vou dar um banho nela É Tá dando carrapato nela Coisa bonita aqui pessoal Coisa bonita aqui ó Feijão Eu tava catando Mas só que eu não tô aguentando Uhum Aí eu parei Eu quero agradecer o pessoal que mandou Pode olhar no Vão ver o vídeo né Deus ajuda eles Nunca é de faltar Sempre é desmandar Deus te quer de ajudar eles A gente aqui precisa muito dessa cestinha E o cesto também Amém Que faz força de vir trazer pra nós É só o que manda Nós vem só fazer a obra mesmo De nada neném Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus também Tchau 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 Chegamos aqui pessoal Na última casa Corredor E hoje nós viemos num horário assim bem Bem Entróprio né Foi a hora que nós pudemos sair de lá Chegamos aqui por volta de uma e pouco da tarde Nós estamos numa época muito quente né Acabou, parou a chuva E a gente queima tudo Soa demais aqui Gente Soa e queima também ó Era pra ter vindo com a camisa Ela pegou na outra casa Eu vou pedir uma água pra gente tomar água aqui E o corredor O corredor pessoal Ele é bem comprido Ele dá aqui uns Eu acho que uns dois ou três quilombros pra cá Então as caras são uma do lado da outra Mas é Muito bemzinho Moçada tudo bem Tudo bemzinho Graças a Deus assim sempre Ela que não é sempre que gosta de parar aqui Na outra casa vai dar um abraço dela aqui E pedindo uma agulha também Graças a Deus Então é tudo suado Aqui tá calor demais né Nada mais que ter um calor também Me acessar suado não Ele nos pediu uma água senhora Isso arruma pra nós? Arrumo Vou levar a senhora agora Já leva amor Quem não se toma água Pra não precisar trazer Calorão é isso? Tá quente Vou colocar aqui Esquentou Esquentou Vai Pra refrescar Pra refrescar Pronto A mão sujou tudo da cesta né A mão sujou, muita poeira pegou na estrada É Arrumar pra nós uma limpa né Já tá sede É Nós vamos ter que trazer uma garrafa de água Mas quando chega essa hora A garrafa tá fervendo de queijo Tá fervendo E tem hora que nós já tomamos tudo Quando chega essa hora E tem hora que nós já tomamos tudo Quando chega essa hora É Né Já tá quente Não dá mais beber água quente Fazer mal a gente Faz mal é Faz mal Parece que pede uma agulha mais fria A gente pede a barriga da gente A sede da gente rapidinho Que é a água fria A água fria é A gente tá obrigado a beber né Que se tiver com sede Não tem jeito né É Essa tá boa Deus abençoe Amém Quer mais? Não Quer mais? Quer mais não Deus abençoe Que eu faço um café grosso menina Olha pessoal Finalizando aqui A outra bancada do corredor Ganhamos até um café aqui ó Graças a Deus É Sempre assim você vir vocês tomarem É Graças a Deus É desse jeito aí Igual o senhor tá vendo ó Isso Nunca gostei do sujeira É Que tal Que tal limpinho Toda noite eu tava conchada nesse trem Limpo tudo esses pés de mato Hoje minha tinha uns pés de mato bem pequenininho Eu saí catando pra ali tudo Só sobrou liberando ali Que eu não passei Mas pra ali ó Eu cortei tudo Não cortei Tudo limpi Pessoal terminei agora de Tomar um cafezinho ó A última casa aqui A dona Licácia deu pra dar um cafezinho Deu E quero finalizar o vídeo Agradecendo a cada um de vocês Que mandaram ajuda pra nós Deus ajuda vocês Que mandou pra nós essa benção Deus que ajuda vocês Deus que aumenta todas as coisas de vocês Pra nunca faltar nunca Amém Sempre vocês tem Pra toda a vida Amém Amém Obrigado pessoal Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau Tchau pessoal Tchau 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 Tchau